Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente dá uma folga aqui para a gente, para os advogados aqui presentes, então a gente dá uma folguinha aqui, no fim de semana, mas só no fim de semana. As perguntas que vocês mandam serão todas elas respondidas, mas hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará aqui conosco respondendo aos questionamentos de vocês. Aliás, falando em questionamentos, vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela e qualquer um desses endereços que vocês usarem, vocês podem saber que as respostas serão dadas aqui no programa. Com certeza absoluta que não fica nenhuma pergunta sem resposta. Tá bom? Então tá. Como eu prometi, eu vou dizer para vocês agora quem é que vai estar aqui no programa comigo. Respondendo aos questionamentos de vocês, estará aqui o doutor Diego Paim. Tudo bem, doutor Diego? Machado, tudo bem? Um olá especial para toda essa equipe maravilhosa da TVE e também para a nossa audiência mais do que qualificada que sempre nos acompanha aqui na telinha, né Machado? Que coisa boa, né? Ainda bem, doutor Diego, que os telespectadores estão aí mesmo. É muita gente que faz perguntas, tem muita gente que não faz as perguntas, mas que fica ligado no programa, porque realmente esse aqui é um programa de utilidade pública. Com certeza. É muito gratificante, Machado. Às vezes a gente está na justiça, os juízes, servidores, colegas advogados nos assistem e comentam comigo que gostaram do programa. Então, isso é muito gratificante para nós. Que coisa boa, né? E olha aí, nós temos muitas perguntas, doutor Diego. Nós temos muitas perguntas e vamos fazê-las já, já. Vamos começar a fazer as perguntas para o doutor Diego. A primeira pergunta é de um anônimo. Estou há um ano trabalhando em uma empresa, agora quando fui pedir meus 30 dias de férias, me disseram que eu não posso, que é a política da empresa dar apenas 20 dias e que compram os outros 10. Eu não quero isso. Eles podem me obrigar a vender 10 dias? Pergunta o anônimo. Vamos lá então, senhor anônimo, a empresa pode obrigar o funcionário a vender 10 dias de férias? A resposta é não, com certeza não. E eu vou te dizer, anota aí, artigo 143 da CLT, bota ali na internet, copia e manda pelo WhatsApp para o seu empregador para informá-lo que você tem esse direito. Está escrito lá na CLT, Machado. É direito do empregado vender um terço das férias, um terço equivale a 10 dias. Se ele não quiser, a empresa não pode obrigar. Aproveito aqui para lembrar alguns direitos básicos das férias, Machado. O período de gozo é a empresa que define. Depois de um ano ali de trabalho, o empregado tem que ter 30 dias de férias. Isso se ele não tiver muitas faltas. A empresa tem que pagar as férias e o adicional de um terço até dois dias antes do gozo de férias e tem que avisar o empregado do período que ele vai gozar as férias, no mínimo 30 dias antes para que ele possa se programar. E também faço uma ressalva aqui, Machado, que aquelas flexibilizações da época da pandemia, lá nas medidas provisórias, as férias não precisa avisar 30 dias antes, pode pagar até o quinto dia útil do mês subsequente. Isso não existe mais, tá? Esses dias um cliente me falou, pô, a empresa me avisou de um dia para o outro as férias e falou que só vai me pagar no mês seguinte. Falei, não, não pode mais. Se a empresa está aplicando ainda as MPs da pandemia, ela está errada, não pode mais. Então, está valendo a regra geral da CLT. E neste caso, senhor anônimo, não pode obrigar a vender as férias. Vende se quiser, se não quiser, não vende. Só lembrando, Machado, o último requisito aqui que eu lembrei. Para requisitar a venda das férias, tem que observar só o prazo que a CLT prevê ali, até 15 dias antes de completar o período aquisitivo. Então, presta atenção. De 11 meses e 14 dias, tem que solicitar as férias, a venda das férias. Se passar esse período, aí a empresa, é a única exceção ali que a empresa pode não mais aceitar a compra das férias. Está certo. Que bom, não é? A gente, esse negócio das férias é sempre complicado, não é? As pessoas ficam achando que tem direito, que termina hoje um ano e amanhã já começa o período das férias. Ah, é o período aquisional, está pensando em aquisição de férias, coisa parecida. Eu tenho a pergunta do Antônio aqui. Meu chefe vem exigindo que os funcionários façam horas extras, no mínimo, três vezes por semana. Não tenho como fazer, pois estou estudando logo após o trabalho. Posso me recusar a fazer essas horas extras? Perguntou o Antônio. Antônio, poder se recusar pode, né? A gente tem que analisar daí se vai ter alguma consequência ou não. Então, vamos lá, a regra geral é o limite legal de horas extras, tá? A realização de horas extras, Machado, olha que interessante, é um descumprimento da regra geral. Esse descumprimento, ele tem que estar previsto em algum lugar. Então, vamos lá. Quando é que a empresa pode exigir hora extra do funcionário? Basicamente três hipóteses. Quando está previsto no contrato individual de trabalho, ou em algum acordo individual, ou até coletivo de trabalho, até na norma coletiva do sindicato. Ou as hipóteses do artigo 61 da CLT, que é motivo de força maior, como vemos no caso da pandemia. Serviços inadiáveis da empresa. Ou se a não realização de hora extra naquele dia vai causar um prejuízo, um perigo manifesto para a empresa. Então, nessas três hipóteses aí, a empresa pode exigir a prestação de hora extra, até duas horas extras por dia, conforme prevê a CLT. Se for menor de idade, Machado, aí também tem uma exceção. O artigo 427 da CLT prevê que o menor de idade, se tiver que ir para a escola, a empresa não pode exigir hora extra. Menor não tem. Outra situação. Bom, se não está nenhuma daquelas hipóteses ali, não tem previsão no contrato de trabalho, contrato coletivo, acordo coletivo, ou força maior, artigo 61, aí a empresa não pode exigir, se não tiverem presentes algum dessas hipóteses. Mas a gente vê, normalmente, Machado, tem previsão no contrato de trabalho, que é normal ter, da empresa poder exigir hora extra, mas a pessoa faz faculdade de noite e isso está causando prejuízo. Bom, aí eu vou lhe aconselhar, Antônio, que o senhor converse com o seu empregador, mostre lá, olha, eu tenho aula tais dias, se eu puder não fazer hora extra nesses dias, para mim, me facilita, não vou ter prejuízo na faculdade. E aí isso, normalmente, é negociável. Se não for negociável, eu já vi Machado julgados dando direito para o trabalhador de não fazer hora extra, mas aí tem que analisar o caso a caso. Óbvio, a pessoa tem que ir para a faculdade e não pode ter prejuízo, mas, de outro lado, também tem uma empresa que tem a sua função social, que tem a sua obrigação com os outros empregados, que tem a obrigação com clientes. Então, por isso que não é fácil. O litígio trabalhista, ele nunca é fácil. E tem que analisar o caso concreto. Então, depende do caso concreto, Antônio, para te dizer, fugindo da regra, se vai ter direito ou não. Como se diz em São Gabriel, não é, doutor Diego? Nada é fácil se não houver uma boa conversa antes. Tendo uma boa conversa com o seu patrão, com o seu chefe lá, quem sabe vai resolver tudo, não é? Normalmente é o caminho inicial e, normalmente, é a melhor forma de resolver. A pergunta agora é do Frederico. Frederico, fui demitido e, até agora, a empresa não pediu a minha carteira de trabalho para dar baixa. Por curiosidade, olhei a minha carteira digital e vi que ali está a baixa. Eles não teriam que fazer isso também na carteira física? Pergunta ao Frederico. Frederico, não precisa, tá? A carteira física de papel, com o passar do tempo, acredito muito que ela vai cair em desuso, Machado. Como, basicamente, tudo que é em papel, com o tempo, hoje em dia vivemos num mundo digital, né? É verdade. A própria informação que o empregador remete ali para o governo, da folha de salário, do número de funcionários, é tudo pelo E-Social. O E-Social foi implementado aí desde 2014, vem sendo implementado, e agora já está praticamente 100% em uso. E a carteira de trabalho, o IDEM, desde 2019, tivemos a Lei da Liberdade Econômica, que veio e disse, olha, a partir de agora, vale tanto a carteira digital quanto a carteira física. Então, Frederico, se a empresa deu baixa na carteira digital, está tudo certo, está valendo. Ela não precisa mais registrar nos dois documentos. Vale um ou vale outro. E, como eu disse, acredito muito que, em seguida, Machado, a carteirinha em papel ali, aquela tradicional, azulzinha, vai cair em desuso. Vai ser só a carteira digital daqui a alguns anos. Como tudo, não é, doutor Diego? O que for de papel, o que precisa escrever, coisa parecida, vai tudo caindo por água abaixo, não é? É verdade. É verdade. Que coisa boa. Bom, eu acho bom pelo seguinte, porque eu já não uso mais a carteira, porque já sou aposentado há muito tempo. Mas eu acho bom porque incentiva as pessoas, já desde cedo, a conhecerem exatamente o que é a carteira digital. É. A próxima pergunta é do Arthur. Sou integrante da CIPA e, por lei, tenho estabilidade temporária, não é mesmo? A minha pergunta é, meu patrão pode me demitir a meu pedido por acordo mútuo? Pode ou não pode, doutor? Em princípio, sim, Arthur. Só para ambientar o pessoal de casa, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O que é isso? É um grupo de trabalhadores que são eleitos para fiscalizar, para aplicar as normas trabalhistas dentro da empresa, a fim de prevenir acidentes. E a lei prevê para os cipeiros, o pessoal da CIPA, uma estabilidade que vai desde o registro da candidatura até um ano após o terno do mandato. Por que essa estabilidade? Justamente para evitar que eles sofram represárias da empresa, já que eles são, digamos assim, a voz do sindicato ali dentro, né? Eles são quem está brigando pelos direitos dos trabalhadores, focando na prevenção de acidentes. Então, a lei prevê essa estabilidade. Agora, o acordo mútuo, que foi uma novidade da reforma trabalhista, está lá no artigo 484A da CLT, é quando a empresa e o empregado decidem rescindir o contrato. É uma mistura da dispensa sem justa causa com o pedido de demissão. Nessa hipótese, Arthur, eu entendo que você está abrindo mão da sua estabilidade como cipeiro para fazer a rescisão do seu contrato. Eu entendo isso como lícito, como legal. Mas tem julgados que entendem que precisa do aval do sindicato para que seja feita essa rescisão por mútuo acordo quando o empregado detém alguma estabilidade, Machado. Então, por via das dúvidas, se realmente é a sua livre e espontânea vontade rescindir o seu contrato, abrir mão da estabilidade pelo mútuo acordo, eu aconselho que você faça isso na frente do sindicato, para não correr o risco dali na frente, até para gerar segurança para a empresa, para ali na frente não se anular essa rescisão. Doutor Diego Paim, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rápido aqui, é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito do trabalho, estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Diego Paim, que está respondendo as perguntas que vocês nos mandam sobre as dúvidas que vocês têm a respeito do direito do trabalho. Falando em perguntas, vocês podem mandar as mesmas, as perguntas, todas elas podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, vocês terão as perguntas respondidas. E aqui a gente não deixa passar nenhuma pergunta, todas elas serão respondidas integralmente. Está bom, gente? Então vamos lá. Doutor Diego, o Pedro quer saber o seguinte, meus empregadores estão promovendo um plano de demissão voluntária na empresa. Posso entrar na justiça do trabalho caso eu faça a adesão a esse plano? Pergunta o Pedro. Pedro, depende, tá? Em princípio, não. Por que que às vezes o pessoal, pô, o Diego responde depende em princípio? É porque toda regra tem exceção, né? O direito ele não é estanque, o direito ele é maleável. Mas vamos lá. Antes da reforma trabalhista, em 2017, aderia-se ao PDV e podia entrar depois com a ação trabalhista. Passada a reforma trabalhista de 2017, o empregado que adere ao PDV ou até ao PDI, que é o plano de demissão incentivado, ele não pode mais entrar com a ação trabalhista, Machado. Esse é o entendimento da lei agora. Se entende que o PDV e o PDI, eles geram quitação plena e irrevogável do contrato de trabalho. Eu, particularmente, não concordo, mas não concordar. E o que está na lei é o que está na lei. Tem alguns requisitos para o PDV. Primeiro, ele tem que realmente oferecer algum benefício para o empregado. Fazer o PDV só por fazer para dar quitação não vale. E o segundo requisito, Machado, tem que ter aprovação do sindicato, tem que ter o aval do sindicato. Fazer um PDV só a empresa com o empregado também não vale. Por isso que eu digo o princípio, viu, Pedro? Deu benefício para o empregado e o sindicato deu o aval, aí realmente você não vai conseguir entrar com a ação na justiça. Até pode ser que um ou outro julgado diga que sim, mas o entendimento majoritário é o que está na lei atualmente. Fez PDV, não pode mais entrar com a ação trabalhista. Então, por isso que cuidem se realmente é benefício aceitar um PDV. Doutor Paulo está bem, não é? Graças a Deus, tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. É que o doutor Diego Paim tem escritório junto com o doutor Paulo Dias. Então, os dois trabalham unidos aqui, defendendo o trabalhador, defendendo o empregado. É coisa que é complicada, porque todos os dias tem uma coisa que os empregados estão querendo ou os patroãs estão querendo, não é, doutor Diego? Enquanto um está aqui, o outro está trabalhando lá no escritório, suando para dar conta da demanda. Que coisa boa. Um abraço, doutor Paulo. A pergunta agora é de um anônimo. A Rádio Corredor, no meu serviço, está falando sobre demissão coletiva. Eles podem dispensar todo mundo ao mesmo tempo? E daí o anônimo pergunta, o que podemos fazer, doutor Diego? Bom, primeiramente, a Rádio Corredor, Machado. Normalmente é a rádio mais rápida do mundo e a mais eficaz para espalhar alguma notícia. Porém, a gente tem que ter cuidado com as fake news, né? Não sabemos, daqui a pouco algum funcionário criou... É que nem telefone sem fio, né? É claro. Vai indo e vai distorcendo a informação. Mas, via de regra, a empresa pode dispensar um, dois, três, dez, vinte funcionários. Desde que seja sem justa causa e desde que aqueles funcionários não tenham estabilidade, né, Machado? Aí se tem estabilidade, né? Gestante, cipeiro, dirigente sindical, quem voltou de acidente de trabalho. Mas, fora isso, infelizmente pode, tá? Então, fica atento aí, se realmente ocorrer a dispensa, observar se a empresa cumpriu ali o pagamento integral das verbas recisórias. Eles podem demitir todo mundo ao mesmo tempo, doutor Gil? Pode. Poder pode. Poder pode. Se não tiver estabilidade, os funcionários, eles podem dispensar. Faz parte do poder diretivo do empregador. Olha, eu quero fechar essa filial e vou ter que demitir os cinquenta funcionários. Eles podem fazer, se não tiver estabilidade, os funcionários. Que coisa séria. Bom, mas, tomara que não, que seja só errado o corredor. Aqui, lembrando que, como disse o doutor Diego, ela, às vezes, transmite muita fake news, mas, em todo caso, tomara que seja só assunto de rádio do corredor e não atinja as pessoas. A dona Viviane quer saber o seguinte. Há mais de dez anos, eu atuo como gerente do estabelecimento onde trabalho há vinte anos. Agora, meu patrão informou que está contratando um especialista para o meu lugar e que não terei mais a gratificação. Além disso, devo voltar a atuar na minha antiga função. Eu não teria direito adquirido em relação à gratificação uma vez que passou a ser incorporada ao orçamento da família? Pergunta a Viviane, doutor Diego. Olha, Viviane, mais uma vez eu vou falar. Em princípio, você não tem mais direito. Por que, Machado? De novo, a reforma trabalhista, em 2017. Entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Antes desse marco que eu falei agora, o empregado que tinha mais de dez anos com a gratificação ali de gerente, por exemplo, se fosse retirado do cargo, não perderia a gratificação. Tem até a suma do TST, a suma 372, que ainda está em vigor. Mas, veio a reforma trabalhista e acrescentou um parágrafo lá no artigo 468 da CLT, Machado, dizendo justamente o seguinte. Caso o empregado seja retirado do cargo de gratificação, a empresa pode retirar essa gratificação dele. E aí, por isso que eu digo, em princípio, pela reforma trabalhista, você, infelizmente, vai perder a gratificação. Mas, tem julgados também, Machado, já vi, já li, julgados entendendo o seguinte. Como você recebia gratificação antes de 2017, antes de entrar em vigor a nova lei, aí é direito adquirido. Então, eu digo, até 2027, Machado, o pessoal que recebia gratificação tem chance de ganhar na justiça esses pagamentos como direito adquirido. Depois de 2027, aí realmente não vejo saída, aí se aplica o artigo 468, parágrafo 2º da CLT. E daí a pessoa perde a gratificação. Aí, infelizmente, pode ter trabalhado 10, 20, 30 anos como gerente gratificado, ali com aquela gratificação de 40%. Se for revertido ao cargo efetivo, infelizmente perde, Machado. Outra norma que eu não concordo, mas aí, né, entre concordar e aplicar a norma, vale a norma. É verdade. Deixa eu lembrar mais uma vez que as perguntas podem ser mandadas para o nosso WhatsApp, que está aí aparecendo na tela para vocês, e podem mandar também para o nosso e-mail. Todas as perguntas que chegarem aqui serão respondidas por quem estiver aqui ao meu lado. Com muito prazer, dicas de passagem. A pergunta agora é de uma anônima. Perfeito. Perfeito. Primeiramente, então, parabéns para a nossa telespectadora pela gestação. E sim, você deve, você pode e deve pedir a sua reintegração. A gestante, Machado, ela tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. O requisito aí é que a gravidez se inicie dentro do contrato de trabalho. Então, como é o caso da telespectadora. Engravidou ainda dois meses antes de ser dispensada. Então, agora que ela descobriu, ela tem que informar a empresa para ser reintegrada. Tá, mas a empresa não reintegrou, Machado. Aí ela pode entrar com uma ação trabalhista, que com certeza a justiça vai mandar reintegrar ela. E ainda a empresa vai ter que indenizar o período que ela ficou afastada. Tudo isso? Com certeza, porque é um direito, né? É um direito. Não só da mãe, como do bebê do nascituro. Então, é um direito à proteção deste nascituro. Que bom. Bom, o doutor Diego também traz notícias boas e traz notícias ruins. Mas, pelo menos, mais ou menos, essa aqui foi uma boa informação que ele nos deu. A dona Lúcia pergunta o seguinte, Entrei com o processo na Justiça do Trabalho contra a minha empresa e, até agora, não fui chamada para a primeira audiência. Já faz mais de um ano. Ela quer saber, doutor Diego, por que demora tanto? Do jeito que vai, só os meus herdeiros é que vão receber o que tenho direito. E ela diz assim, isso não é justo. E daí, doutor Diego? É verdade, dona Lúcia. E essa é uma preocupação de muitos trabalhadores que entram com a ação trabalhista. Mas, Machado, eu vou acalentar aqui a angústia da dona Lúcia, dizendo o seguinte, o que o trabalhador enxerga, Machado, eu acho que é 1% do processo. É 1%. Eles não imaginam a trabalheira que dá. O processo é tipo um jogo de xadrez, Machado. O advogado tem que pensar cada movimento e, depois de cada movimento, o juiz vai dar, para outra parte, o tempo para ele se movimentar também. Então, o trabalhador faz o movimento, a empresa faz outro. O trabalhador faz outro, a empresa faz outro. E assim, subsequente. Tem centenas de movimentações processuais no processo de trabalho. E, muitas vezes, o cliente vai no escritório, o advogado entra com o processo, e, aí, o juiz, desde a pandemia, eles têm dispensado aquela audiência inicial, muitas vezes, e, aí, o cliente só vai ver de novo o processo lá na audiência para ouvir testemunha. Só que, nesse meio tempo, o processo já andou 80%, talvez, na fase de conhecimento ali. Já teve a defesa, já teve a réplica, que a gente chama de manifestação a documentos de defesa, perícia, e, depois, tem a audiência. Então, dona Lúcia, daqui a pouco o seu processo, ele já está até finalizando. Só está faltando a marcação da audiência, e, aí, depois, tem a sentença e as fases recursais, e, depois, o cálculo. O processo, ele, naturalmente, demora. Mas, converse com o seu advogado, porque, daqui a pouco, o seu processo está já pautado para a audiência e já está mais próximo de terminar do que a senhora imagina. Vamos torcer aí que não fique para os seus herdeiros. Mas, dê uma conversada com o seu advogado, porque, claro, não dá para informar também cada etapa do processo, porque são centenas de movimentações. Mas, verifique exatamente em que pé que está para a senhora ficar menos angustiada. Doutor Diego Paim, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês que, amanhã, eu estarei aqui, nesse mesmo horário, tratando de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.